Bom, senhores e senhoras, no caso aqui só senhoras, senhoritas, nem sei como é que a gente usa senhoritas, enfim, meninas, nós vamos aqui fazer essa última aula antes das férias de vocês, a gente tem um período de férias aí finalmente, vocês perguntavam toda aula, o professor vai ter férias? Vai ter férias? Vai ter férias? Teremos, teremos férias aí. Duas semanas que vão servir para realmente dar uma recarregada, porque até nesse período de pandemia a gente ficar tendo esses compromissos sistemáticos aí, a gente sabe que é difícil, então teremos duas semanas de férias aí. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou iniciando, aqui no caso de vocês, eu estou iniciando um conteúdo, que eu vou continuar lá depois das férias, mas não dá para a gente esperar muito para começar esse conteúdo, porque as datas do Enem já foram divulgadas, eu estou aqui agora não seguindo nenhum tipo de calendário do terceiro ano, eu estou seguindo o calendário para o Enem, tá? Eu estou aqui focado no Enem. Então, eu até peguei aqui, vou até mostrar para vocês, falei disso na aula passada, né? Os principais temas associados ao Enem. De alguma forma, nós já falamos sobre questões ambientais, estávamos falando, né? Quando a gente falou de recursos naturais, né? Reforma de energia, que era o conteúdo que nós estávamos falando, né? Nós tocamos aqui na questão ambiental. Nós já havíamos falado de globalização, urbanização e indústria, né? Agrária foi conteúdo do segundo ano. Então, os principais conteúdos, você teve aí do ano passado para cá. Quer dizer, os conteúdos que mais caem em geografia, nós tivemos aí nos últimos dois anos. Então, eu estou agora me dedicando à climatologia. Climatologia, 10% das questões de geografia envolvem climatologia. Então, eu tomei aí por decisão contemplar esses 10% aqui agora. Porque os outros, né? Esses cinco aqui principais, esses seis principais, nós já vimos. E energia também, a gente trabalhou aí associado. Então, a gente tem uma boa margem aí do que a gente já viu nos últimos tempos. Vou focar agora na climatologia. Climatologia, ao falar de climatologia, de alguma forma a gente vai estar falando também de hidrografia, geomorfologia e solos, tá? Então, estou aqui. Vou vir para cá para você ter também aí uma base para falar de climatologia. A matéria de climatologia, você viu uma parte dela lá no primeiro ano. Então, tem muito mais tempo. Então, talvez você não lembre, né? Ou tem conteúdos aqui que você não tenha visto. Então, eu vim para cá, ó. Climatologia, esse é o intuito. E eu vou iniciar aqui alguns conceitos sobre climatologia. E a gente vai voltar a falar disso lá depois desse recesso, tá? De duas semaninhas, tá? Dito isso, primeira coisa. Obviamente, climatologia, falaremos sobre clima, né? E a gente precisa, a primeira situação é diferenciar duas coisas específicas. Eu vou montar o quadro aqui junto com vocês, né? A gente precisa dividir, então, o que é clima e o que é tempo. Clima e tempo são coisas absolutamente diferentes, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. Primeira coisa, clima e tempo são coisas diferentes. Não tem o sinal de diferente aqui no teclado, né? Então, eu vou fazer dois símbolos, ó. Vou fazer o de igual e vou fazer por cima dele a barra, ok? Acho que vai ficar diferente, ó. Vamos ver. Vou diminuir aqui, ó. Então, clima, ó. Ficou razoável. Clima e tempo são coisas absolutamente diferentes, tá? Qual é a diferença entre um conceito e outro? É a escala de tempo mesmo. E aí, vamos com calma para a gente não se enrolar, tá? O tempo é uma condição momentânea da nossa atmosfera. Então, se você olhar para fora aí, agora deve estar o tempo nublado, né? Se está olhando para o céu aí, está um tempo mais fechado, né? A gente teve uma frente fria. Então, o tempo está fechado, está nublado. Então, o tempo é uma condição momentânea. É o que está acontecendo naquele momento. O tempo, ele muda, né? Constantemente. Tem dia que está chovendo, tem dia que está nublado, tem dia que está sol. Enfim, tem dia que está nevando, tem dia que está ageando. Enfim, tem várias condições aí de tempo. Então, o tempo varia sistematicamente. O clima, não. Então, o clima, ele é dado a longo prazo. Então, são características a longo prazo, características gerais daquela localidade. Um exemplo. Nós estamos agora com o tempo nublado. Porém, o Brasil, boa parte do nosso território, tem o clima tropical. Não é o fato de estar nublado, hoje, que vai mudar isso. Entende? Então, quando a gente fala de clima, a gente está falando de concepções gerais. Numa escala de tempo, né? De um fenômeno que é muito grande. Agora, o tempo, ele é pontual, ele é momentâneo. É por isso que existe a previsão do tempo. Porque ele muda constantemente. O clima, ele muda? Alterações climáticas são possíveis? São. Mas aí, são alterações a longo prazo. Aí, sim, são transformações que a gente tem que ter uma grande preocupação. Tá? Então, diferenciado isso aí. Tempo e clima. Vamos, então, falar de climatologia. Porque na climatologia, nós vamos estudar tanto fatores que influenciam no tempo, quanto fatores que influenciam, consequentemente, também no clima. Tá? Eu coloquei essas duas palavras aí. Eu não vou montar um esquema muito elaborado aqui, não. A ideia é que você monte aí o teu esquema, né? O teu mapa mental aí. Tua organização de conteúdos. De repente, isso aqui ajuda. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, tempo. Vamos colocar as definições para te ajudar, né? Estado momentâneo da atmosfera. Então, ponto. Então, tempo é o estado momentâneo da atmosfera. E o clima? E o clima? São... Tá aqui, ó. Características... Liberais... Estabelecidas... A longo prazo. Tá? Então, tá... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Então, clima e tempo, né? Coisas diferentes, que estão associadas de alguma forma, mas são coisas diferentes. Existem alguns fatores que vão influenciar no clima de uma determinada região, tá? Então, a gente vai falar desses fatores que influenciam no clima. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender o tempo. Que são... Que tem uma dinâmica mais... Menos constante, né? Ele muda com frequência. Mas eu coloquei ali, ó. O estado momentâneo da atmosfera. Então, a gente precisa dar uma olhada na atmosfera. Vamos tentar dar, então, uma olhada no conceito de atmosfera, né? Pra gente entender como é que essas alterações, elas acontecem. E aí, a primeira coisa que você precisa lembrar é que a nossa atmosfera, ela é dividida em algumas partes. Você certamente não vai lembrar disso, né? Da troposfera, da termosfera, da... Da... É... Termosfera... Até eu esqueci, ó. Tem a nossa camada de ozônio que tá na estratosfera. Ou seja, existem aí camadas, estratos, né? Da nossa atmosfera. Vou pegar aqui uma imagem pra nos ajudar. Camadas... Atmosfera. Pra jogar aqui... Pra gente falar um pouco delas, ó. Essa aqui tá boa. Acho que essa aqui tá... Acabou essa aqui. Copiar a imagem. Essa aqui tá melhor. Copiar a imagem. Vou jogar ela pra cá. Vou botar ela aqui, ó. Nesse lado de cá. Então... Sobre a atmosfera aqui, ó. Atmosfera. Sobre a nossa atmosfera, a gente tem o seguinte. A gente divide ela em algumas partes, em algumas camadas. E... A parte mais próxima aqui, aonde esses eventos acontecem, né? Onde a chuva, né? O tempo nublado, né? Os vendavais, furacões. Ou seja, todo esse tipo de atividade, ele acontece, sobretudo aqui, ó. Na troposfera, na camada mais próxima da crosta terrestre, né? Onde a gente se relaciona aí de maneira intensa. A gente tá, sobretudo, relacionado aí com a troposfera. A troposfera é a camada da atmosfera mais próxima da superfície. Aqui é onde acontece, né? Os eventos que a gente tá falando aqui. Da chuva, vento, as nuvens. Tudo está na troposfera, tá? Essa camada aqui, então, é a camada mais importante pra nós. É a camada onde a nossa vida se dá, né? Onde as nossas relações acontecem. Então, a troposfera, primeira camada aí. Estamos trabalhando aí de baixo pra cima, né? A troposfera, ela tem entre 0 e até 12 quilômetros de altura em algumas áreas, tá? Então, é uma parcela aí da nossa atmosfera teoricamente pequena, tá? Se você for comparar a nossa atmosfera toda, ela é uma pequena parte. Mas essa parte é onde estão as nossas principais relações, né? As nossas principais atividades. É onde as principais mudanças atmosféricas acontecem. Então, a troposfera, pra nós, ela é muito importante. Eu vou até marcar ela aqui, ó. Com a marca texto, vou usar azul mesmo. A troposfera aqui, pra gente, ela é horrível. Vou usar o amarelo. Será que o amarelo é melhor? Tá ruim também. Então, vou usar o azul de novo aqui. Vou fazer aqui uma... A troposfera, pra gente, é muito importante. Importante pra nós também é a estratosfera. Camada que tá acima da troposfera. A estratosfera é a mais espissa. Tem quase 40 quilômetros de espessura. E é aqui que tá aquela bendita daquela camada de ozônio. Não sei se você lembra disso, né? Camada de ozônio. Você deve ter ouvido falar até do buraco na camada. Buraco na camada de ozônio. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Hoje, a gente não fala mais buraco na camada de ozônio. A gente fala rarefação. A camada de ozônio. O que é isso? Esse ozônio, que é muito importante pra gente, tá ficando cada vez mais ralo, né? Mais rarefeito. Então, o buraco na camada de ozônio é a mesma coisa que... Vou botar até aqui, ó. É a mesma coisa. Eu quero esse símbolo aqui. Ô, meu Deus. Tá? Então, aqui, ó. A camada de ozônio é essa camada roxa que tá aqui. Vou puxar até a seta aqui, ó. Tá? Essa camada roxa aqui é a camada de ozônio. E é, sobretudo, ela aí, sobre... Vocês já devem ter ouvido falar desses dois termos aí, né? Da buraco na camada de ozônio e rarefação da camada é a mesma coisa. Hoje, a gente fala rarefação, tá? Não fala mais buraco da camada de ozônio, porque não é exatamente um buraco, né? Ela fica realmente mais rarefeita, fica mais rala. O que que essa camada de ozônio faz pra gente, né? Qual é a importância dela? Ela filtra raios ultravioleta. Então, por isso que ela é importante pra gente. Ela filtra raios solares e torna, né, a nossa vida aqui na superfície mais fácil. Sem essa camada de ozônio, nós teríamos aqui uma série de problemas associados à radiação solar. Então, esse ozônio, ele é importante pra nós, porque ele filtra esses raios. Se não fosse esse ozônio, nós teríamos uma insolação aqui muito maior. A gente precisa fazer com que essa camada aí, ela continue atuando dessa forma. O que que tem acontecido? A gente tem feito alguns processos aqui, nossos processos industriais, né? De transformação do meio ambiente. Por vezes, a gente emite alguns gases que atacam diretamente essa camada aí. Há uns anos atrás, inclusive, o uso dos ar-condicionados foi problematizado, né? Se o ar-condicionado, o uso dele estava alterando aí a nossa camada. O uso de aerosol, né? O desodorante também já passou por esse tipo de questionamento. Tá? Então, essa camada, a camada de ozônio, ela tem essa função. Qual é a função dela? Filtrar os raios ultravioleta. Eu vou colocar aqui, então, ó, a função dela também. Filtrar os raios ultravioleta. Tá? Então, tá aqui a função dela. Deixa eu fazer outra seta aqui. Tá? A camada de ozônio, então, tem essa função. Tá? Na mesosfera é aonde a nossa camada, que serve como escudo, vamos dizer assim. Aqui na mesosfera é aonde nós temos a nossa proteção, né? Os raios, os corpos celestes, quando entram aqui, eles se deterioram, né? A nossa atmosfera, ela serve como esse escudo, né? Para esses corpos que entram aqui. Então, a nossa atmosfera protege a gente do choque de inúmeras partículas, inúmeros corpos celestes que entram na nossa atmosfera, né? Eles se desgastam. Então, quando você vê naquele filme, né? A nave entrando no planeta e passando para aquela área onde ela pega fogo, né? Onde tem aquele atrito. Isso acontece aqui na mesosfera, tá? Então, ela é a nossa camada aí protetora, vamos dizer assim. O nosso escudo está na mesosfera. É aonde a gente, de fato, tem aí o desgaste desses corpos, né? Por isso que até na imagem tem um meteoro, né? Que está se desgastando. Na ionosfera é aonde eu tenho o efeito aí da aurora boreal e da aurora austral. Acontecem lá na ionosfera. E a exosfera acontece, né? A camada mais exterior do planeta. Ela vai ficando cada vez mais rarefeita até que ela desaparece, tá? Nossas atividades aí espaciais chegam até a ocorrência da exosfera. E a gente já passou da exosfera, já chegamos até na Lua, por exemplo. Então, essas camadas aí são importantes para a gente entender a relação. Porém, voltando, né? As mais importantes são as duas principais aqui próximas da superfície. A troposfera e a estratosfera, tá bom? Essas duas aí são as mais importantes para nós, tá bom? Então, vamos nos concentrar nessas duas. Sobretudo na troposfera, tá? Então, deixa eu só botar aqui para ficar organizado. Falamos, então, da atmosfera e que esses eventos que nós vamos conversar acontecem, sobretudo, aqui na troposfera. Tá? Até aqui, tudo bem? Coloca aí no chat para saber se está tudo nos conformes. Sim, parece que sim. Tá bom, então vamos lá. Vamos, então, agora começar a falar de alguns eventos que ditam como as coisas acontecem aqui na nossa troposfera. Primeira coisa que eu gostaria de falar é da circulação do vento. Vou botar o vento para cá, ó. Tentar aproveitar ao máximo esse espaço aqui. Vou botar o vento para cá. O vento. Você já deve ter ouvido falar que o vento é o ar em movimento, né? Isso aí é aquele conceito que você viu lá na sexta série, né? Que você nunca mais esqueceu. O que é o vento? O vento é o ar em movimento, né? Ok, o vento é o ar em movimento. Só que, como é que se dá esse movimento? Como é que essa movimentação acontece? O vento, ele acontece, né? Aleatoriamente? Gente, não. Existe aí uma, toda uma regra para que a circulação de ar na nossa atmosfera aconteça. Em termos gerais, seja em uma escala menor, seja numa escala maior, o vento, ele acontece sempre numa direção que vai de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Tá? Vou botar aqui um esqueminha também. Circulação, vento. Esse esquema aqui eu vou usar daqui a pouco. Vou até copiar ele aqui já para eu não perdê-lo. Mas eu quero... Vou botar aqui numa outra página, ó, que eu vou usar depois. Botar ele para cá. Mas enquanto isso... Aqui, ó. Acho que isso é o suficiente. Vamos voltar para cá. Em geral, o que acontece? O vento, ele tem essa movimentação aqui, ó. sendo A, áreas de alta pressão e B, baixa pressão. Tá? Então, em geral, o ar circula de alta para baixa. Ele sai aqui das áreas de alta pressão e as áreas de baixa pressão é que recebem essa circulação de ar. E aí, o que é uma área de alta pressão? O que é uma área de baixa pressão? Essa diferença tem que ser muito grande. Quanto for maior a diferença de alta pressão e baixa pressão, maior a intensidade desse movimento. Tá? Mas essas áreas de alta pressão e de baixa pressão, elas se formam ao longo do dia devido a uma série de fatores. A temperatura é um dos fatores. Tá? Então, por exemplo, nós temos a praia. Quando vocês vão à praia, na área costeira, vocês normalmente podem perceber o seguinte. A circulação de ar na praia, na área costeira, ela obedece regras diferentes ao longo do dia. Ao longo do dia, por exemplo, a areia da praia, ela esquenta com muita facilidade, né? A água tá lá gelada, mas a areia rapidamente esquentou. Isso cria uma situação aí de alta pressão e baixa pressão. Então, durante o dia, você tem a circulação de ar que normalmente acontece da praia, perdão, do oceano pro continente. E durante a noite, você tem o processo inverso. Por quê? Áreas de alta pressão e baixa pressão se alternaram aí. Durante o dia, você teve uma alteração nesse processo. Então, a circulação ali naquele espaço, naquela escala, mudou. Então, circulação de ar tá associada aí a áreas de alta pressão e baixa pressão. Nós vamos voltar a falar disso, tá? Só tô colocando aqui pra vocês terem uma ideia geral. Então, estamos falando de alterações da nossa troposfera, né? No nosso tempo, que é constantemente transformado. E, no nosso caso aqui, a troposfera é o local onde essas transformações acontecem. E a circulação de vento é um desses processos, né? Temos também outros processos aí, que é, por exemplo, o processo da formação da chuva. Ih, ficou estranho aqui, peraí. Chuva. Temos outros processos. Formação da chuva é um outro processo importante, que eu vou diminuir aqui. Colocar o vento pra cá, vem pra cá. Porque chuva também é um processo importante. E nós temos três tipos de chuva. Sei que é muito conteúdo, né? Mas aqui não tem jeito, gente. Eu tô repassando aí tudo que você viu no seu ensino fundamental. Temos três tipos de chuva. Temos a chuva. Vou colocar aqui escrito, tá? A orográfica. Temos a chuva frontal e a chuva convectiva. Três tipos de chuva, então, pra gente abordar aqui. A chuva frontal, a chuva convectiva. Cadê a outra? Ah, tu foi pra lá. Estou me ligando aqui, ó. E a chuva orográfica. Fica comigo aí, que eu só vou explicar aqui agora a forma de chuva, tá? Não vou avançar mais do que isso não, porque senão também fica muito conteúdo de uma vez só. Então, aqui, chuva orográfica. Então, temos aí esses três tipos de chuva. Não é difícil, cara. Tipos de chuva não é difícil, mas... É mais uma coisa pra você se preocupar aí, realmente, né? Seguinte, o que que muda em cada uma delas é a formação, né? A origem dela. Por que que ela se forma, né? Por que que a chuva tá acontecendo. Vou trazer aqui um esquema também, ó. Pra ficar mais fácil. Tipos de chuva. Esse esquema aqui é bom. Vou escrever isso aqui. Vou vir pra cá. Vou colar ele aqui também. Vou colocar aqui embaixo. Como é que essa parte da folha, eu não tô vendo que meu celular tá na frente. Acho que é aqui, ó. Tá bom. Né? Tá dando pra ver. Vou deixar aqui só por causa do esquema. Vou botar aqui maior, que aí eu explico aqui. Nessa folha aqui. Tá? Depois eu apago aqui, ó. Temos três tipos de chuva, então. A chuva orográfica, a chuva convectiva e a chuva frontal. Simples. Muito simples. Explicar. Vamos começar? Vamos pela ordem aqui, ó. Um, dois e três, né? A chuva número um, aqui, é a chuva convectiva. Essa chuva aqui é aquela chuva proveniente de dias muito quentes, onde a evaporação foi muito alta. Então, sabe aquela pancada de chuva que acontece no final da tarde, porque o dia inteiro foi muito quente? Essa é a chuva convectiva. Esse tipo de chuva forma, inclusive, um tipo específico de nuvem, muito característico, que é essa chuva aqui, essa nuvem aqui, ó. A columnimbus. Esse tipo de chuva aqui é onde é possível a ocorrência de granizo. Lembra quando chove granizo? Já aconteceu, né? Provavelmente você já deve ter presenciado, e são raros os momentos, mas chove granizo, sobretudo, em dias quentes. O que é uma contradição, né? Como é que vai chover gelo em dias muito quentes? Eu te explico. Eu te explico, Padawan. Te explico. Seguinte, o tipo de nuvem formado nessa situação é uma nuvem muito alta. Olha aqui, ó. É uma coluna mesmo, né? Daí o nome, né? Columnimbus. Nimbus é nuvem, né? Então, ou seja, nuvem em coluna. Essa colunimbus aqui, ela se forma, né? É uma nuvem muito grande, muito alta. Características de dias muito quentes. Evaporação muito grande. E o que acontece? O vapor d'água, ele sobe. Até chegar numa altitude, onde esse vapor d'água, devido à pressão e temperatura, ele vai se transformar na neve, né? Um floco de neve, um floco de gelo. E aí, quando isso acontece, é que ele começa a precipitar, né? Ele começa a cair. Ao cair, ele derrete. É assim que a gota da chuva, em qualquer tipo de chuva, acontece. Tá? Então, esse floco de gelo, essa pequena partícula de gelo, vai derreter ao longo do processo e vai cair aqui em forma de gota. Só que o que acontece? Como a nuvem aqui da colunimbus, ela é muito comprida, esse floco de neve tá caindo por dentro da nuvem, e pela temperatura dentro da nuvem ser uma temperatura mais baixa, ele não derrete. Então, ele cai ainda enquanto forma de gelo. É por isso que nesse tipo de caso aqui, pode acontecer a chuva de granizo. Esse granizo tá descendo por dentro da nuvem. Ele não derreteu. Então, ele chega aqui na nossa superfície ainda, enquanto forma de gelo. Então, causa até alguns problemas. Quem tem carro, então, fica desesperado. Porque essa, dependendo do tamanho, pode amassar de fato o carro, e aí você tem alguns problemas. Então, chuva convectiva é aquela que acontece devido à intensa evaporação. Show? Posso ir pra próxima? Chuva convectiva, evaporação. Você pode associar também a chuva de granizo, tudo dentro do mesmo esquema, tá? Vou pra próxima aqui, então. Já que ninguém falou nada, eu vou pro número dois. Aqui no número dois, eu tenho a chuva frontal. Fácil de você entender também. A chuva frontal, ela acontece por causa do choque entre uma frente fria e uma frente quente. É justamente o caso que nós estamos tendo neste momento. Se você olhar aí pra fora, nós temos, né? Estamos numa frente fria, o clima tá um pouquinho mais frio aqui no Rio de Janeiro. E você vai olhar aí, vai tá com o clima todo nublado. Esse tipo de chuva, ele demora mais pra se formar, né? E quando ele acontece, ele chove aí durante algum tempo, né? Chove durante alguns dias. É o que tá acontecendo nesse momento, né? Choveu ontem, para um pouquinho, chove mais um pouco. Mas se você olhar pro céu aí, tá com o céu todo carregado. Ou seja, a nossa frente fria chegou. Ao chegar numa localidade, a frente fria em contato com uma frente de temperatura mais quente, né? Uma temperatura maior. O que vai acontecer? O choque entre essas duas frentes vai fazer o seguinte. Vai fazer com que a frente fria empurre a frente de ar quente pra cima. Lembra que o ar frio, ele é mais denso, ele é mais pesado. Então, nesse choque, o ar frio fica por baixo e ele empurra o ar quente pra cima. Ao fazer isso, ele tá levando o que pra cima? Toda a umidade. Então, essa frente vai colocar aí pra cima a umidade e formar as nuvens. Então, esse choque entre a frente fria e a frente quente empurra o ar quente pra cima, que acaba levando, né, todo esse material, essa umidade que vai virar novamente precipitação, tá? Então, chuva frontal, choque entre frentes. A frente de ar fria e a frente de ar quente. Tranquilo aqui? Coloca aí no chat pra mim, tá tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá tudo bem? Beleza, sim, tudo bem. Então, vamos pra última. Último tipo de chuva, pra nós encerrarmos aqui, né, esse conteúdo inicial aí sobre climatologia. Último tipo de chuva é a chuva orográfica. A chuva orográfica, ela acontece por causa do relevo. É o relevo que causa a chuva. O relevo, na maioria das vezes, né, se ele tiver um tamanho muito grande, dependendo do formato que ele tiver, ele pode funcionar como barreira. Então, ele impede a passagem do vento com umidade. Ou seja, aqui no exemplo, né, eu tenho aqui um relevo. E esse relevo, ele é alto o suficiente, né, ele é expressivo o suficiente pra quê? Pra esse vento, que tá vindo aqui da costa, que é úmido, ele não consegue passar pro outro lado, porque ele tem uma barreira aqui, né. Então, essa umidade, ela fica retida em um lado do relevo. Enquanto do outro lado, eu tenho um clima seco, tenho um ambiente seco. Por quê? Porque a umidade ficou, né, na outra vertente. Então, é como se fosse uma barreira, né. Tô vendo com o vento úmido daqui, esse vento úmido não consegue passar pro outro lado. A umidade fica aqui e só o vento seco passa pro outro lado. Nesse caso, as duas vertentes desse relevo recebem nomes diferentes, tá. Então, eu fiz aqui uma linha, ó. A linha, né, esse lado aqui, ó, o lado A do relevo, nesse caso aqui, é o lado que tá recebendo toda a umidade, ó. Você percebe aqui que a umidade tem até umas arvorezinhas aqui juntas, ó. A umidade tá ficando desse lado de cá. A gente chama esse lado que recebe a umidade de parlavento. E o outro lado, o lado que ficou seco, né, que recebeu ar seco, que a vertente é absolutamente seca, a gente chama de sotavento. Então, nesse caso aqui, A é parlavento, B é sotavento. Existem alguns casos, inclusive, na Terra, né, de desertos que são formados justamente por causa dessa situação. O relevo é tão grande, né, tão expressivo, que barra qualquer chegada de umidade, né, na vertente de sotavento, criando uma área absolutamente seca. Tá, então existem casos. O nosso nordeste, né, a nossa seca no nordeste, né, a área do sertão, ela pode ser explicada em parte por causa dessa situação, tá? Então, é um tipo de situação bastante expressivo. Então, relembrando, convectiva, frontal, orográfica. Tranquilo aqui? Convectiva, frontal, e orográfica. Eu vou voltar aqui só pra colocá-las na ordem, né, porque aqui no desenho tá 1, 2, 3, né, então a primeira aqui é a convectiva, vou colocá-la aqui pra cima, a segunda é a frontal e a terceira é a orográfica. Ficou tranquilo aí, gente? Dúvidas? Fala pra mim aí. Não? Então, senhoras e senhores, eu vou encerrar aqui, não vou avançar muito, porque realmente existem bastante coisa pra gente ver. Nós temos que ver quais os fatores influenciam no clima, e nós temos aí altitude, latitude, continentalidade, pressão atmosférica, umidade relativa no ar, enfim, tem uma série de fatores, correntes marítimas, massas de ar, tudo isso interfere no clima. O legal disso tudo, quer dizer, legal, legal pra mim, né, pode não ser legal pra você, é que depois de a gente entender isso tudo, dá pra você ter uma ideia de por que o clima de uma determinada localidade é daquele jeito. Isso serve pra qualquer lugar da Terra, né? Se você dominar todos esses, essas regras, né, todos esses conceitos, você consegue entender o porquê do clima no Brasil ser de uma determinada maneira, o clima na África ser de outra determinada maneira, e por aí vai. Mas, realmente, são aí assuntos um pouco mais amplos pra gente ver no tempo que a gente teve aqui, tá? Então, vou parar aqui, vou parar, a aula vai ficar gravada, eu vou subir essa aula pro YouTube pra divulgar pro pessoal que não estava aqui, e vou colocar lá pra vocês cinco exercícioszinhos pra vocês fazerem no Google Formulários, tá? Pra essa semana. E aí a gente retorna aí, depois dessas duas semanas de férias que vocês vão ter, a gente retorna e a gente continua esse conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus aí, cuidado, se cuidem, né, todos aqueles protocolos que a gente vem falando já há muito tempo, qualquer dúvida que vocês tenham, manda pra mim, manda no WhatsApp, manda no Facebook, manda no Instagram, a gente tá aqui pra ajudar, e não deixe de estudar durante esse tempo não, tá? Eu sei que é um tempo de férias aí pra você, mas o Enem já tá com data marcada, não dá mole, não desanima, eu sei que é difícil, mas não desanima, porque vai passar, tem que passar, em algum momento isso vai passar, e a gente vai voltar pras aulas presenciais, tá bom? Ó, beijão pra vocês, vou fechar aqui pra gravação parar, tá bom? Tchau, podem sair aí vocês, ah, antes de ir embora, bota presente pra mim aí, por favor, no chat, tá? Pra eu fazer a chamada de vocês depois, tá bom? Beijinho pra vocês, cuidem-se, cuidem-se dos seus familiares e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.